Agora sim, vamos voltar ao nosso noticiário desta sexta-feira sem lei, 27 de outubro de 2023, porque o ex-presidente, o Jair Bolsonaro, ele estaria estudando a possibilidade de se mudar para Colombo, região metropolitana de Curitiba, caso sua mulher, a Michele Bolsonaro, dispute a eleição para o Senado, Emerson Celestino, aqui no estado do Paraná. A notícia é do Guga Noblar? Guga Noblar, Metrópolis. Eu acho que ele não conhece nada do Paraná, a região de Colombo é a região mais violenta da região metropolitana. E é mais uma falácia, mais uma fake news desse pessoal aí da velha mídia, esse pessoal que ganha dinheiro do governo Lula, para falar bobagem. O presidente Bolsonaro não vem para o Paraná, a Michele, muito menos, vai ser candidata ao Senado. Se isso acontecer, o Paulo Eduardo Martins mandou um recado para você, se o Bolsonaro vier para o Paraná, ele vai ser o rei lá de Mônaco. Rei de Mônaco? O principado de Mônaco. Eu vou ter que discordar. Mônaco fica onde? Lá perto do... Mônaco, acho que é perto do lado de... Guarapuava, né? Não, Mônaco, França, Bélgica. O que, Rafael, segundo aliados, Colombo também representaria uma tranquilidade que Bolsonaro busca desde que deixou a presidência da República em a formação, ela foi adiantada aqui pelo Celestino, é do jornalista Ricardo Noblado, portal Metrópolis. O primeiro é que o Bolsonaro não terá paz, seja qual lugar ele for morar. Mas ainda discordo plenamente de quem está noticiando esse tipo de barbaridade, né? Ah, mas tem familiares? Beleza, mas não acredito. Não acredito porque ele tem uma missão aí, como também presidente de honra aí do PL, em fazer muita coisa, sobretudo nessas eleições no ano que vem. Então, eu não sei se ele iria realmente para Colombo fazer, ficar lá descansando. Ele tem muito trabalho para fazer. Se ele quer realmente continuar com essa missão dele, desde o início ali em 2015, 16, 17, 18, ali na eleição até agora, acho que a missão dele ainda não terminou. Mas, é claro, né? Tem muita coisa que falam, 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 e sobretudo uma vaga aí do Senado que ainda não vagou, né? Todo mundo fala, lança pesquisa, a quem interessa tudo isso, né? Eu só realmente vou falar sobre isso quando tiver uma vaguinha lá do Senado, aqui no Paraná, e aí nós vamos falar sobre as pessoas que estão interessadas nessa vaga. Por enquanto, não existe. Regiane, Guzoni, Meister, são três assuntos, né? A primeira, a vaga do Moro, que nem está disponível, não estamos contratando. Exato. A outra questão, Michelle e Bolsonaro liderando a pesquisa estimulada para o Senado do Paraná, para essa vaga que nem está disponível. E a outra, Regiane, do Bolsonaro vindo morar no Paraná. Nossa, então, Bolsonaro, não é nem no Paraná, aonde no Paraná, né? Colombo, Regiane. Colombo. O senhor conhece a cidade de Colombo? Nunca fui para Colombo. Nunca nem saí de Maringá, Regiane. Desculpa quem mora lá, mas Bolsonaro jamais moraria em Colombo. Por que que não, Regiane? Porque é extremamente perigoso. E ainda mais... Mais que Maringá? Muito mais. Muito mais. Você está dizendo que só bandido mora lá? Não. De violência em Colombo são altíssimas. As pessoas boas moram lá também. Que sofrem com isso. Sofrem, né? Mas é uma região extremamente perigosa. Não, estou brincando, não. É uma região extremamente perigosa, sim. Então, assim, apontando um ex-presidente da República a ir morar em Colombo, eu acredito que não, né? E é assim, é do lado de Curitiba. Eu não sei exatamente a quilometragem, talvez 30 quilômetros de Curitiba, mas é uma cidade grudada com a outra ali. Então, não, isso aí pula. Quanto à Michele, eu já falei ontem, um anteontem, antes de ontem. Para mim, isso daí não tem fundamento algum. Eu até gostei da pergunta que foi feita hoje no programa da manhã, que foi pela minha colega Pâmela. Que alguém perguntou para ela ou alguém está só falando isso aí? Então, eu vou usar a mesma fala da Pâmela aqui. Obrigada, Pâmela, porque você me abriu a mente. Ninguém perguntou porque ela não veio responder. Acredito eu. Não vi, se ninguém aqui na mesa viu. Acho que a Michele respondendo pode ser a candidata, né? Então, é isso, Tiago. É só mais um passatempo aí para a gente discutir aqui. Selecino, vai lá, você pediu a vez? Não, não. O governador Ratinho Júnior é um aliado do presidente Bolsonaro, da família Bolsonaro. Jamais o presidente Bolsonaro viria para o Paraná para ser um adversário do Ratinho Júnior e dividir o voto da direita. Então, o presidente Bolsonaro, ele se utiliza da inteligência que poucos políticos à esquerda utilizam, de dividir. O presidente Bolsonaro tem no governador Ratinho Júnior um aliado. Ele vai ficar lá em Brasília viajando o país todo, como está fazendo. Ele está, acho que em Goiás, hoje teve uma multidão lá acompanhando ele. E lá ele vai apoiar outro candidato também. Nem por isso ele vai morar lá em Goiás. Está indo bastante lá em Goiás em falar nisso o presidente Bolsonaro. E aqui é mais para visitar. Aqui tem bastante aliado, como o governador Ratinho Júnior, Felipe Barros, Paulo Eduardo Martins. Ele não precisa vir aqui para fazer soma para esses políticos. Ele já tem um nome já. Aqui, Rafael, mais alguma observação, algum comentário? Cara, sobre o assunto, não. Mas eu vejo que levantaram discórdia entre o Fernando Trausso e o Juliano Demiria ali. O Fernando Trausso falou assim, ele é pão duro e está me devendo uma lua de mel até hoje. Eita, carioca. É a chance de demonstrar, então, a milênia. Confuso.